Jovem Pan na Europa, direto de Londres, Ulisses Neto. Microfone Jovem Pan na Europa, agora por imagens para quem nos acompanha pela internet aqui no Jornal da Manhã. Lá já é período da tarde da sexta-feira, tudo bem? Ulisses Neto, bom dia. Boa tarde, Tiago. Aqui realmente quase uma da tarde, né? O sol forte na Inglaterra. 27 graus em Londres hoje, que como eu disse mais cedo, é o equivalente a mais ou menos 50 graus em Palmas, né? Ou 45 graus no Rio de Janeiro. Para os ingleses é muito quente e ainda numa véspera de feriado, porque segunda-feira é feriado aqui na Inglaterra. Feriado por quê, Ulisses? Que feriado é esse aí? Então, aqui os feriados não têm datas muito significativas, não é só um feriado bancário, é um feriado de verão, como eles chamam por aqui, mas não tem, não é padroeira, não é nenhum mártir, nada de especial, os feriados, os poucos que tem aqui na Inglaterra, eu sei que você acha que são muitos, mas os poucos que tem por aqui são só datas para as pessoas descansarem mesmo. E está no meio das férias escolares também aqui na Inglaterra, então com esse sol, certamente muita gente vai deixar a capital britânica hoje, mas os turistas que vêm visitar Londres acabam compensando, então a gente não fica com a sensação de que a cidade está vazia, como acontece, por exemplo, em São Paulo, em todos os feriados. Mas o destaque por aqui, são dois destaques por aqui hoje, começando pelo atentado de Manchester, que as investigações continuam, a polícia fez mais uma prisão nessa madrugada, já são oito pessoas presas, que continuam presas na investigação desse atentado terrorista, e a campanha eleitoral foi retomada aqui, porque a eleição está muito perto nas eleições gerais aqui de Londres, aqui do Reino Unido, melhor dizendo, e a campanha foi retomada hoje. O líder trabalhista, que vem subindo bastante nas pesquisas, embora ainda esteja distante da primeira-ministra Tereza May, o Jeremy Corbyn, hoje ele fez um discurso dizendo que a guerra ao terror claramente não está funcionando, e ele disse que a Grã-Bretanha também precisa fazer uma autocrítica, que o país está mais inseguro por causa das guerras que o país se envolveu nos últimos anos, sobretudo a guerra no Iraque, em 2003, e a gente não pode esquecer que naquela época o primeiro-ministro era trabalhista, do mesmo partido do Jeremy Corbyn, embora eles tenham vertentes correntes diferentes, o Tony Blair era o primeiro-ministro contra a opinião pública, a marcha contra a guerra do Iraque aqui em Londres teve mais de 2 milhões de pessoas, mesmo assim o governo trabalhista da época, do New Labour, se juntou aos Estados Unidos, fez a invasão ao Iraque, e para o Jeremy Corbyn o que está acontecendo hoje é consequência dessas guerras que a Grã-Bretanha se envolveu nos últimos anos. O outro destaque é a reforma da Previdência que a gente fala tanto no Brasil, que está sendo tão discutida aí no Brasil, hoje o Fórum Econômico Mundial revelou um documento dizendo que os países ricos têm até 2050 que mudar a idade mínima para aposentadoria, que deve ser de 70 anos de idade, na opinião do Fórum Econômico Mundial, eles fizeram uns cálculos, disseram que nos seis países mais ricos do mundo, nos seis sistemas de previdência, melhor dizendo, os seis maiores sistemas de previdência do mundo, eles têm um déficit que em 2050 vai ser quatro vezes maior do que a economia hoje, ou seja, não tem dinheiro, a conta não vai fechar de jeito nenhum, por isso é preciso fazer essa reformulação nos sistemas de previdência ao redor do mundo, aqui na Inglaterra a idade mínima para aposentadoria é de 65 anos para homens, 64 anos, um pouquinho menos de 64 anos para as mulheres, isso no ano de 2017, para 2018 já vai estar igualado, existe um sistema progressivo de idade, e o cálculo aqui da Inglaterra é que até 2028 será necessária a idade mínima de 67 anos, 2046 68 anos de idade, é uma progressão na idade mínima para aposentadoria, que o Fórum Econômico Mundial acha que não é o suficiente, eles acreditam que é preciso elevar essa idade mínima para 70 anos, e eles dão um exemplo prático, a metade das crianças nascidas em 2007 aqui no Reino Unido tem expectativa de vida de 103 anos de idade, então por isso, como a população está vivendo muito mais, é preciso fazer essa reformula, porque para eles... As crianças, é... Pô, mas pera um pouquinho... A metade das crianças nascidas em 2007... Sim, sim, puxa... Agora isso mostra que o Brasil não está fazendo essa reforma propondo de maldade, tem uma progressão aí de idade que complica qualquer cálculo financeiro do sistema previdenciário... Não vai ter PIB para pagar isso... É, não tem condição, e eles trabalham, claro, com uma expectativa de vida maior na Europa, no Brasil tem um problema que mexe com a expectativa de vida, que é a mortalidade infantil, não é necessariamente o quanto que as pessoas vão viver, tem um índice de mortalidade muito grande de crianças que compromete, mas eu acho que serve de parâmetro, não que a gente deva imitar, eu acho que o Brasil já conseguiu chegar a um consenso melhor, mais razoável, que as pessoas, claro, não aceitam, ninguém gosta da ideia de trabalhar mais tempo e com mais idade, mas é o que está acontecendo no mundo todo, não é, Ulisse? É, Denise, aqui o Parlamento estipulou que a cada cinco anos é preciso rever a idade mínima para a aposentadoria, porque a cada cinco anos é o cálculo que eles fazem, que a expectativa mexe um pouquinho e tal, e existe essa progressão, então vocês vejam que hoje a gente já sabe aqui no Reino Unido que haverá mudança até 2046, quando a idade mínima será 68 anos. Então é preciso fazer esse cálculo bem à frente mesmo para poder equilibrar as contas. O homem só vai se aposentar com bigode branco, Ulisse? É o cálculo, viu, José? Um abraço, bom trabalho. Um abraço, bom final de semana a todos.